Fala galera do canal, beleza? Bom, já que eu mostrei um jogo bem ruim, eu vou mostrar agora um mediano pra vocês Big Bug Racing Esse game tem pra Android, celular, IOS, tem também, e tem pro PS4 que eu estou jogando nele Esse é um game bem melhor do que o que eu joguei anterior, né? E vamos, vamos play Você pode ver que ele é bem mais completo, né? Vamos um Kick Racing Vamos nesse aqui Vamos pegar essa pista do tubarão louco aqui Aí temos os Buggy aqui, ó Tem um carrinho aqui Vamos com esse carrão aqui, ó A musiquinha, a musiquinha é boa também, ó O gráfico é legal E vai Olha, os carros O carro pula Ó, atropelou o ganso Nossa senhora Tá aqui umas bolas ali no cara ali Não, nem um, meio parecido, né? Com o sistema, meio que Crash, né? Ó, você pega os poderes, né? Olha Nossa, acertou o cara Ai, com a sua nariz Ó o turbo Ó o turbo, primeirão Ó, o escudo A bolha também, ó Com o que que esse game se parece? E aqui as coisas não são tão Tão de pedra, né? Ó, quer ver? Ó, você quebra Entendeu? Tem galinha aqui também, hein? Galinha ou é ganso? Tão de escudo Esse jogo é É um pouquinho divertido Não vou mentir porque Ai, me acertou Ia dar mais Olha Gente, já pensou? Olha O coelho me passou ali Vem quarto Última volta Ih, confuso Haha, bateu tudo Eu acho que Troca os Os comandos Ah, tem um poderzinho aqui, ó Do triângulo Você solta e se vira o Ai, meu pai do céu Isso Primeiro lugar Aí, ó Maravilha Ok Três Estrelas Continue Vamos na Dino Django Não, não, não Vamos escolher Esse carro aqui Ó, temos o Rez Tem a Leilani Beach Pro El Zippo Disco Jimmy O O O Roxy Roller Tem esse Besorp Beny Mc Shelly Shelly? Mc Shelly McShelly Ah, é uma caveirona Que legal Vamos com o Beach Bro 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 É Bro Ó, musiquinha Country Ó Tem o efeito de água na tela aqui Ó, os carros já começam a pulando, hein Ó, esse aqui já tem uma pedra aqui em cima Ó, é lamaçal aqui, hein Lamaçal Gelo nele É, gelo nele Nossa, se espedaçou ali Eu acho que não dá pra levar atrás desse game também Olha os dinossaurão ali Deu vontade de trazer esses jogos diferentes pro canal também Pra sair um pouco da Nossa, a caixa é igualzinha do Crash, minha gente Aquela caixa que eu soltei Não tiveram nem... Nem mudar a cor Ou pelo menos o formato, sei lá Ó, vamos soltar um nitro aqui Sai, sai, sai Nossa, o que aconteceu? Ai, opa Vai lá, caixa do Crash Chegãozinho Nossa, eu sei que os carros estão tudo loucos aí Tudo doido Tudo doido, vamos lá Última volta Nossa Nossa, errei Eu pensei que era um fogo teleguiado Mas não era Vai que vai Esse joguinho aqui Esse aqui é mais divertido Ó Olha ali O que é aquilo ali? Um pedaço de papel vando Uh, turbo Ah, eu vou perder essa Nossa Nossa Tô bem mal nessa, hein Quarto lugar Uh, se lascou, hein Nossa, o que é isso? Aconteceu, gente Nossa, eu mesmo pego o meu poder Nossa O que aconteceu? Sacanagem Terceiro? Tá bom, então Ok Uma estrela, sua miséria Ó, a musiquinha Pela verdade Eu gosto de música culture Olha O especial já encheu aqui Oi Discoteca Nossa Peguei poder Olha o avalanche Caraca Gostei dessa pista aqui, hein Ai Nossa Nossa Insanidade Insanidade Ah Que aí Olha o pulo Vai, dá, seu O que é a polícia aí? Polícia Nossa Tô ruim demais Essa pista Mas é isso aí, galera Vou me despedindo De vocês Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E É isso aí Até o próximo vídeo Bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau Esse jogo é legalzinho E não se esqueça E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho aí ao lado de se inscrever Porque aí você vai receber notificação Sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal Além daqui do canal no YouTube Eu também tenho as minhas redes sociais Me siga lá no Facebook CrisGamerBR Tem também o Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar E siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado Obrigado